A CIDADE NO BRASIL E se doa por inteiro A vida querendo mais vida Por o sentimento que se eleva Quando repartido a dois São vidas humanas marcadas Que pela eternidade se resgatam O supremo amor se faz presente E paciente motiva a ignorar Pessoas presumindo coisas Que não afetam A dignidade de amar Onde percebemos Nossa importância E a necessidade De ser feliz Para fazer feliz Apaixonada A CIDADE NO BRASIL Onde tem amor O tempo não conta É o amor São vidas humanas marcadas Que pela eternidade se resgatam O supremo amor se faz presente Impaciente Impaciente motiva a ignorar Pessoas presumindo coisas Que não afetam Que não afetam A dignidade de amar A CIDADE NO BRASIL Onde percebemos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL